Fala, galera! Hoje a gente vai continuar falando sobre o conversor CCCC nessa nossa série sobre eletrônica de potência e o assunto de hoje é um dos conversores básicos, que é o conversor Bunk. Mas antes da gente ir para o vídeo, se você gosta de eletrônica, se inscreve aqui no canal Eletrônica Geral, deixa um like aqui na confiança e bora conversar sobre o conversor abaixador, conversor Bunk. Fala, galera! Aqui é o professor Tiago, do UFMG. E na aula anterior sobre conversores CCCC, a gente abordou shoppers, que são conversores CCCC dedicados para acionamento de máquinas de corrente contínua. O primeiro shopper que a gente apresentou é esse aqui, que é o shopper de um quadrante. Ele é interessante porque ele dá para a gente um contexto de como que funciona o nosso conversor Bunk, que é o assunto dessa aula. Vamos só lembrar como ele funciona. Ele é um conversor formado por uma fonte de alimentação CC, que pode vir, como eu falei, de uma bateria, de um retificador ou qualquer coisa que produza essa tensão CC, não importa muito. Ele tem uma chave controlada, um de outro de roda livre, e a carga, no exemplo da aula passada, era uma máquina de corrente contínua. Como ele funcionava? Eu passava para ele um comando para essa chave, que é um comando liga e desliga. Esse comando era periódico, que tinha uma relação para determinada entre o tempo que a chave ficava ligada e o tempo que ela ficava desligada. E quando a gente olha para a tensão de saída desse sistema, a gente tem uma onda também pulsada, que vai ser, ora, a tensão de alimentação é, quando a chave estiver ligada, e a tensão zero, quando a chave estiver desligada. Estou assumindo aqui que a tensão de 0,7 do diodo é desprezível, por isso que eu estou falando zero. A gente comentou que, nesse caso, como eu fazia essa chave ligar e desligar muito rápido, a tensão que a máquina de corrente contínua efetivamente via era uma tensão média, e isso controlava aquela máquina. Agora, essa tensão média era calculada a partir dos tempos desse comando, que tem o período T e o tempo que a chave ficava ligada, que eu chamei de T1. E se eu calcular a média, só para lembrar, a média é calculada como a área de um sinal dividido pelo período, então eu teria essa expressão, a área do quadrado é E vezes T1, se eu dividir isso pelo período, eu tenho a média, então a média tem aquele formato. E a gente comentou que essa razão T1 sobre T, a gente dá o nome de dirty cycle, de ciclo de trabalho, razão cíclica, e a gente representa a eletrônica de potência pela variável D, e isso quer dizer que a tensão média aqui vai ser a alimentação E vezes o ciclo de trabalho D. Beleza? E a gente podia controlar essa tensão média. Bom, isso era para a máquina de corrente contínua, mas agora, se a gente olhar para fontes chaveadas, que vão alimentar circuitos eletrônicos mais rápidos, esse liga e desliga pode afetar o funcionamento do circuito eletrônico que a gente quer alimentar. Então operar dessa forma não é possível. Então uma maneira da gente melhorar essa estrutura do chopper de um quadrante e ter uma fonte chaveada é basicamente adicionar um filtro. E aí basicamente o que ele vai fazer é pegar essa tensão liga e desliga, essa tensão quadrada que a gente tem ali na entrada do filtro LC, e vai tentar amortecer essa ondulação, beleza? Produzendo uma tensão de saída que é mais constante, que é mais bonitinha, que é adequada para alimentar circuitos eletrônicos como computador, de chips, celulares e o que for. Bom, olhando dessa forma, como esse filtro é um filtro passa-baixas, ou seja, ele vai deixar passar a média do sinal, mas vai tentar eliminar essa ondulação de alta frequência, a gente pode dizer que a tensão média aqui, a tensão de saída, continua sendo E vezes o ciclo de trabalho, né? E isso basicamente o nosso conversor Buck, ou conversor Book, como alguns dizem por aí. Esse conversor é um conversor que é basicamente um chopper de um quadrante com um filtro de harmônicos na saída, que vai deixar essa tensão de saída mais constante, mais adequada para uma fonte chaveada, beleza? Então só resumindo algumas coisas, né? No conversor Buck, a tensão de saída é sempre menor do que a tensão de alimentação. Por quê? Porque o ciclo de trabalho D, como ele é uma razão entre o tempo que a chave fica ligada e o período do sinal, de comando, ele só pode ser variável entre 0 e 1, né? Então a tensão de saída vai ser menor que a tensão de alimentação. Isso faz com que o Buck seja um conversor abaixador, por isso também ele é chamado de conversor step-down, beleza? Agora, ele é muito simples, né? Só que o problema é que essa equação E vezes D, ela é válida, mas para condições específicas, beleza? Então nesse vídeo que a gente vai fazer, a gente vai tentar analisar esse circuito de uma forma mais completa, vou mostrar para vocês todas as etapas de funcionamento, como a gente equaciona esse circuito, como é que a gente projeta e vamos tentar entender os modos de operação que o Buck tem. Vou começar lançando aqui um nome que é um modo de condução contínua que a gente chama na literatura como CCM, que é do inglês, né? Continuous Conduction Mode, né? Depois fica claro o que é isso, tá? Mas basicamente eu tenho aqui o meu conversor Buck, eu redesenhei ele aqui para ficar um pouco mais retinho, né? E coloquei a carga lá para a gente saber o que ela é, e eu vou analisar esse caso assumindo algumas premissas. As premissas são, primeiro, que eu vou estar em regime permanente, eu vou ignorar aqui qualquer transitório, segundo, que a corrente de saída tem uma média suficientemente alta e que o indutor é muito grande. A gente vai ver que isso vai ajudar a gente a entrar nesse modo de condução contínua e depois a gente vai entender o que é isso, beleza? Então vamos lá, a primeira questão é o ciclo de comando. Eu gosto de analisar a eletrônica de potência, a maioria dos meus colegas de eletrônica de potência fazem a mesma análise a partir das formas de onda. Fica muito mais fácil a gente entender o funcionamento do nosso circuito. Então vamos lá, vou ter um comando liga e desliga ali na minha chave, e eu tenho que tentar entender como que o circuito vai se comportar quando eu estou com a chave ligada e quando eu estou com a chave desligada, beleza? Quando eu estiver com a chave desligada, eu estou com esse circuito aí, a chave desligou, a corrente na chave é zero, né? Eu estou assumindo que o meu circuito já está funcionando em regime permanente, então a corrente do indutor agora está sendo conduzida pelo diodo de roda livre do buck, beleza? E eu quero saber agora qual que é a tensão nesse indutor. Outra coisa importante a gente observar que, nesse caso, a tensão VA, naquele nó ali no catodo do diodo, vai ser praticamente zero, né? Isso faz com que a tensão em cima da chave, a tensão que o transistor vai suportar nesse momento que ele estiver aberto, é exatamente a tensão de alimentação. Isso é importante para selecionar os transistores, beleza? Agora, qual que é a tensão no indutor nesse momento? Olha, se no terminal VA eu tenho zero volts e se a minha saída está assumindo que é uma tensão constante, né? Eu, basicamente, vou ter aqui uma tensão negativa sobre o indutor, né? Que é menos VA, que é menos a tensão de saída. Agora, quando eu ligo a minha chave, o que acontece? Quando eu ligo a chave, eu bloqueio o diodo de roda livre, a chave vai conduzir a corrente do indutor, e aí a tensão no indutor vai ser, de um lado, a tensão da alimentação é, do outro lado, a tensão de saída, então eu vou ter uma tensão positiva, que é E menos VA. E, à medida que eu vou ter o meu ciclo de comando, eu vou repetir no C formato, beleza? Agora, eu quero entender também como é que fica o formato da corrente nesse indutor. Beleza, como eu já tenho a tensão, eu só preciso lembrar qual que é a equação da tensão no indutor, a tensão no indutor vai ser a indutância vezes a derivada da corrente, então eu tenho uma tensão constante em cada parte ali do meu comando, quando a tensão é positiva, essa corrente sobe em rampa, que a derivada de uma constante é uma reta, e quando eu tiver uma tensão negativa, ela cai em rampa. Em regime permanente, eu tenho uma média ali, essa ondulação vai ficar constante, beleza? E, a partir que eu tenho o meu ciclo de comando, eu vou ter ali esse formato mais triangular na minha corrente de indutor, beleza? Aqui, uma coisa muito interessante, né? Muita gente pensa, quando eu tenho indutor, que a corrente vai ser exponencial, mas é só lembrar que aquela corrente exponencial que a gente aprende nas aulas de circuito tem a ver mais com cargas RL, né? Quando eu estou aplicando tensão constante em uma carga RL. Aqui, eu tenho uma carga L com uma tensão constante sobre L, então o formato de corrente é diferente, tá? Isso é uma coisa legal de lembrar. Bom, uma vez que eu tenho esse formato aqui, eu só estou lembrando a corrente na chave, porque ela é igual à corrente do indutor quando a chave estiver ligada, e zero quando a chave estiver desligada, então aquele formato trapezoidal é natural, eu posso agora começar a equacionar as coisas e tentar encontrar equações que vão descrever o funcionamento do conversor Bucky. Uma coisa interessante aqui, antes da gente começar a equacionar, a gente determinar alguns nomes para algumas grandezas de interesse aqui. Bom, essa corrente do meu indutor, ela tem um valor máximo, tem um valor mínimo, obviamente, né? E essa diferença eu dou o nome de ΔL, que é o ripple de corrente no indutor. Obviamente, esses mesmos patamares vão ser vistos também na corrente na chave, porque quando a chave estiver fechada, ela replica a corrente no indutor, beleza? Agora, tendo essas formas de onda, o que eu vou tentar fazer para equacionar o funcionamento do Bucky? Então, vamos começar pela tensão no indutor. Eu sei que a tensão média de um indutor, a tensão contínua no indutor em regime permanente, tem que ser zero, porque senão o indutor ou estaria carregando ou descarregando, se ele está estático, está em regime permanente, ele tem média de zero de tensão, beleza? Então, o que eu vou tentar fazer? Vou calcular essa média, vou olhar aquela forma de onda de tensão, aquela onda quadrada, e vou tirar as áreas, né? Então, basicamente, o que eu tenho? Quando a chave estiver ligada, a área que eu tenho é o E-Vout vezes o tempo ligado, né? E quando a chave estiver desligada, eu tenho o menos Vout vezes o tempo desligado, o T-off, que eu posso chamar também como o período menos o T1, né? Se eu dividir isso pelo período completo do meu sinal, eu vou ter a média. Bom, se eu lembrar que T1 sobre T é D, eu vou ter essa expressão, né? Se eu expandir essa expressão, eu vou ter esse equacionamento, e aqui eu posso ver que dá para cancelar dois termos aqui, e aí, trabalhando um pouquinho essa equação, eu vou voltar àquela expressão do shopper de primeiro quadrante. Então, realmente, no conversor Buck, o Vout é igual a E vezes D, né? A tensão de alimentação vezes o ciclo de trabalho. E é interessante mais ainda saber que eu posso extrair essa expressão desse conversor a partir da análise da tensão média da indutância. Isso é bom lembrar, porque qualquer outro conversor, o conversor Boost, Buck Boost, o que for, eu posso levantar essa equação estática pela análise da tensão no indutor. Bom, continuando aqui, eu posso analisar agora a corrente no indutor. Eu sei que a tensão no indutor é igual a indutância vezes a derivada da corrente, e se eu olhar agora para um dos períodos, por exemplo, o período T1, onde a chave estiver ligada, eu posso equacionar isso. O que eu tenho? Eu sei que nesse período, a tensão que está aplicada sobre o indutor é E-Vout, eu sei que o delta que eu tenho de corrente é o ripple de corrente toda, e que o período que eu estou analisando é exatamente o T1. Então, eu posso reequacionar aquilo para uma equação mais simplificada, e trabalhar um pouquinho isso. Por exemplo, o T1 eu posso também expressar como sendo o ciclo de trabalho D vezes o período todo. Eu vou ter essa expressão. Agora, o período pode ser calculado também como o inverso da frequência desse comando. E aí eu vou chegar nessa outra equação aqui. Estou só manipulando um pouquinho as coisas. Além disso, eu sei que o Vout é E vezes D. Beleza? Então, tem uma equação aqui. E agora, só rearranjando as coisas, eu vou encontrar que o meu ripple de corrente vai ser igual a E vezes D, vezes 1 menos D, dividido pela indutância vezes a frequência. Então, eu tenho uma expressão para estimar o tamanho desse ripple de corrente. Eu preciso saber a tensão de alimentação, o ciclo de trabalho, o valor da indutância, o valor da frequência com que eu estou trabalhando no comando do meu conversor. Uma coisa interessante, se eu quiser reduzir o valor desse ripple de corrente, o que eu posso fazer é aumentar a indutância, projetar um indutor maior, ou aumentar a frequência. Os dois têm o mesmo efeito sobre o ripple de corrente. No entanto, aumentar a indutância tem um efeito negativo na dinâmica, no transitório, que depois a gente dá uma discutida. Beleza? Agora, uma coisa interessante. Se a gente olhar para aquela curva de corrente, eu tenho ali um ΔL e eu tenho uma corrente média. Qual que é a corrente média? Eu posso pegar, basicamente, os dois limites, somar e tirar a média, literalmente. Eu vou encontrar a média de corrente que eu tenho. Uma vez que eu tenho um ripple em torno dessa média, eu posso dizer que o meu valor máximo, o meu IL máximo, vai ser essa média mais metade do ripple e o valor mínimo vai ser essa média menos metade do ripple. Então, sabendo qual que é a corrente média, sabendo qual que é o ripple, eu posso extrair os pontos que determinam essa curva. Beleza? Bom, continuando. Eu posso também equacionar qual que é a corrente que a chave está entregando, que é também a corrente que a fonte de alimentação está entregando para o meu circuito. O que eu vou fazer? Eu vou olhar aquela curva trapezoidal da corrente T e vou começar a calcular a média dela. Para isso, tem que calcular a área. Essa área é fácil de calcular porque eu posso dividir aquele formato em dois pedaços. Eu tenho um quadrado e um triângulo. Então, a média vai ser a área daquele quadrado, que é o valor mínimo de corrente vezes o tempo on, mais a área daquele triângulo, que é o meu ripple de corrente, que é a diferença do valor mínimo para o valor máximo, vezes o T1, dividido por 2. Se eu dividir isso tudo por T, eu vou ter a média. Então, manipulando essa expressão, eu vou encontrar basicamente isso. E lembrando agora que a corrente mínima mais metade do ripple é exatamente a corrente média, eu vou encontrar que a corrente média na minha chave é igual à corrente média no indutor, vezes o ciclo de trabalho. Beleza? Uma coisa interessante de se concluir é que a corrente na chave é pulsada, a corrente de entrada do buck é pulsada, e menor em valor do que a corrente na indutância. Beleza? Mas continuando aqui, eu quero saber um pouco mais sobre essa corrente média. Como que vale essa corrente média? Eu não sei até agora. Então, vamos olhar para a corrente no capacitor. O que eu sei? A corrente no capacitor de saída tem que ser igual, também para as equações dos circuitos, a capacitância vezes a derivada de tensão em cima daquele capacitor. Eu estou assumindo, para fim de discussão aqui, que a tensão é puramente contínua. Não teria derivada, mas na verdade tem. Então, vamos falar que existe alguma coisa ali. Bom, pela lei de Kirchhoff, eu também posso dizer que a corrente na minha carga, a corrente IR, ela tem que ser igual à corrente no indutor, menos a corrente que o capacitor drena. Beleza? Bom, em regime permanente, o que a gente sabe? Em corrente contínua, a corrente média no capacitor tem que ser zero, porque senão o capacitor carrega ou descarrega. Mas na média, se eu estou em regime permanente, ela tem que ser zero. Isso faz com que a corrente média na carga seja igual à corrente média no indutor. Isso traz para a gente algumas consequências, que a corrente média na chave tem que ser igual à corrente média na saída, vezes o ciclo de trabalho. Já chamando coisas que a gente acabou de discutir. Bom, isso é uma conclusão interessante. Agora, vamos continuar discutindo aqui, porque eu quero saber outra coisa. Eu quero saber quanto que ondula a tensão de saída. Ela não é constante bonitinha, ela tem uma ondulação. Vamos trabalhar esse conceito. Então, vamos lá. Dado isso, eu sei que a corrente no capacitor tem que ser a corrente no indutor menos a corrente da carga, pelo Leite Kijov. Bom, eu estou assumindo que a tensão de saída é mais constante. Eu sei que a ondula, mas ela é mais constantezinha, mais bonitinha. Então, eu vou assumir o seguinte. Eu vou assumir que essa corrente na saída é mais ou menos igual à corrente média. Estou fazendo uma aproximação, obviamente, mas vamos lá. Se eu fizer isso, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que a corrente nesse capacitor vai ser o mesmo formato da corrente triangular na indutância menos a média. Porque a média de corrente na carga e a média de corrente na indutor são iguais, como a gente discutiu agora há pouco. Beleza? Então, eu tenho esse formato. E que a variação de tensão aqui vai ser exatamente o ripo de corrente. Beleza? Eu posso marcar aqui também só para a gente lembrar onde está o T1. O T1 está ali. Agora, o que eu quero usar? Eu quero usar essa informação para saber, olha, quanto de tensão... Quanto que a tensão de saída vai ondular? Ela não vai ser constante. Quanto que ela vai ondular? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou usar um conceito também de capacitor. Lembrando que a corrente no capacitor pode ser calculada também como a variação da carga pelo tempo. Então, se eu calcular essa área aqui, por exemplo, eu tenho uma definição de carga. Beleza? Então, eu vou pegar de novo a equação do meu capacitor. Vou lembrar que a corrente no capacitor é basicamente igual à variação da carga. E eu vou calcular essa carga nessa área que eu rachurei. E eu posso calcular qual é o valor da base desse triângulo a partir de aproximação de triângulo, né? Porque eu sei onde que é o tempo T1, onde o tempo T1 e tudo mais. Basicamente, dá que essa base vai ser T sobre 2, a metade do período. E sempre vai ser metade do período, independente do ciclo de trabalho. Beleza? Eu sei que a altura desse triângulo é metade do ripo. Então, eu vou calcular essa área muito fácil. É só multiplicar a metade do ripo vezes a metade do período, dividido por 2. Eu vou ter aquela expressão ali, tá? Bom, se eu usar agora a equação do capacitor, eu sei que o meu ΔQ foi consumido em metade do período. Isso tem que ser igual a C vezes a ondulação de tensão que eu quero encontrar, dividido pela metade do período, né? Porque as bases de tempo têm que ser iguais. Se eu agora manipular essa expressão, eu vou encontrar que a ondulação de tensão que eventualmente vai acontecer na saída do meu conversor Buck vai ser igual ao ripo de corrente, dividido por 8 vezes a frequência de comutação, vezes a capacitância. Essa equação sai dessa análise. Bom, resumindo aqui, o equacionamento do conversor Buck nos deu o quê? Eu sei que a tensão de saída é E vezes D. O ripo de corrente tem essa expressão aqui. O ripo de tensão na saída vai ter essa expressão aqui. Eu sei que a tensão máxima que a chave vai aguentar é E. E no caso, o diodo também tem que aguentar uma tensão E no seu bloqueio. A corrente média no indutor é igual à corrente média de saída. A corrente média na chave é igual à corrente média na carga vezes D. Consequentemente, eu não anotei aqui não. A corrente média no diodo é a corrente média na carga vezes 1 menos D, porque é complementar, né? Quando a chave está ligada, o diodo está desligado e vice-versa. Então, é intuitivo pensar nisso também. E se eu agora pegar as potências na entrada e na saída, eu vou ver o seguinte, que a tensão Vout vezes a corrente de carga vai ser igual à tensão de alimentação vezes a corrente T. Isso, na verdade, nos dá uma eficiência de 100%, que, obviamente, é teórico. Na vida real, eu vou ter perdas aí que vão desequilibrar um pouquinho esses dois caras aí. Mas, numa análise teórica, isso que acontece mesmo. O conversor Buck chega a uma eficiência de 100%. Agora, uma coisa interessante é que aquelas duas expressões dos Ripples, eu posso manipular para usá-los para projeto. Então, se eu trocar agora o indutor com o Ripple de corrente e o capacitor com o Ripple de tensão, como eu mostrei ali, eu tenho duas expressões que vão me ajudar a dimensionar o indutor e o capacitor para o conversor Buck, dado um valor de Ripple que eu quero, obviamente. Então, eu tenho ali formas de como eu projeto esse conversor Buck. Beleza? Agora, essa análise toda que eu mostrei para vocês, ela serve apenas para o modo de condição contínua. O que é isso, na verdade? É um modo de operação onde a corrente do indutor está sempre acima de zero. Vocês viram que eu considerei que essa corrente ondula, mas essa ondulação está sempre acima de zero. São só valores positivos. Neste caso, como a gente pode ver, a carga do meu circuito afeta pouco a tensão de saída, porque uma vez que eu defini um ciclo de trabalho, a tensão de saída é E vezes D. Agora, existem outras situações de operação. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho lá meu circuito operando, como a gente exemplificou, e eu começo a diminuir a carga, ou seja, aumentar a resistência de carga. O que vai acontecer? A corrente média da carga, para a mesma tensão, vai cair. Beleza? Isso faz com que a corrente média do indutor também caia. Se eu continuar diminuindo a carga, vai chegar um momento onde a corrente do indutor toca zero. Em algum ponto, aquela corrente vai ser zero. Nesse momento onde ela toca o zero, a gente dá o nome de modo de condução crítica. Beleza? É uma condição onde eu ainda estou no meu regime de condução contínua, porque eu ainda tenho uma tensão que é positiva, mas eu estou no limite de entrar no que eu chamo de condição descontínua. O que é condição descontínua? É quando eu continuo diminuindo essa carga e a corrente quer ficar negativa. Qual que é o problema agora? Se a corrente quiser ficar negativa, o diodo bloqueia essa corrente negativa. Ele não deixa ela acontecer. E essa forma de onda agora fica assim. Vai ter uma região onde a corrente do indutor fica em zero. E esse é o modo de condução descontínua. Beleza? Agora, vamos tentar entender o que esses dois modos trazem para a mesa. A primeira questão é o modo de condução crítico. Nesse modo, de novo, eu tenho a minha corrente do indutor tocando zero, mas eu ainda estou na condição contínua, então todas as regras que a gente discutiu até agora valem. Nesse caso, a corrente máxima é igual ao ripple de corrente. E aí, eu pegando a equação do ripple de corrente, eu vou poder escrever isso aqui. A corrente média desse indutor, que é igual à corrente de carga, média de carga, vai ser exatamente a metade dessa ondulação. Então, eu posso escrever que a corrente média é metade da corrente máxima, que vai ser metade daquela equação de ripple que a gente tinha. Eu também posso dizer que a corrente média na carga continua sendo aproximadamente a tensão média de saída dividida pela carga. E isso, como eu também estou na região contínua, vai ser igual a E vezes D dividido por R. Se eu igualar agora essas duas equações, eu vou chegar nessa expressão, que 2LF sobre R é igual a 1 menos D. Esse termo, 2LF sobre R, a gente dá o nome de K. É um parâmetro que aparece demais na análise de conversores CCCC. Por isso que é importante a gente lembrar dele. Outra coisa que eu posso fazer é pegar essas expressões, manipular um pouquinho e tentar equacionar o valor da indutância que eu tenho neste momento. Eu chamo essa indutância de L crítico, indutância crítica, que vai me falar qual é o valor da indutância para um determinado ciclo de trabalho, um determinado conversor, onde eu tenho operação no modo crítico. Beleza? Agora, essas duas informações, elas podem ser usadas para fins de projeto, ou seja, eu quero operar nesse ponto de operação, ou podem ser utilizadas para saber quando eu estou no modo contínuo ou no modo descontínuo. Como é que eu faço isso? Eu, basicamente, olho o seguinte, se eu tiver um K, esse parâmetro K, maior do que 1 menos D, maior do que 1 menos o ciclo de trabalho que eu estou operando, eu vou estar conduzindo no modo de condução contínuo. E se a minha indutância for maior do que a indutância crítica, o mesmo. Agora, se eu tiver um K menor do que 1 menos D, ou uma indutância menor do que a indutância crítica para uma determinada operação, eu vou estar operando no modo de condução descontínuo. Beleza? Bom, antes de falar do modo de condução descontínuo, vamos só olhar uma simulação aqui do conversor BUN que vai mostrar exatamente essa operação dele. O que eu estou olhando aqui? Eu tinha um conversor operando no modo de condução contínuo, e aí, nesse instante, eu reduzo a carga pela metade. Vocês podem ver que ele vai operar no modo de condução crítico. Ele toca o zero, mas ele não fica no zero, não. Se a gente for olhar, o que eu tenho? Antes eu estava operando com uma tensão média de 60 volts, eu estou com um ciclo de trabalho aqui de 60%. Na hora do transitório, ele tem uma balançada, mas depois ele voltou para 60 volts. Ou seja, aquela ideia de que a carga não afeta muito a tensão de saída continua valendo para o modo crítico. A gente pode ver isso aqui, que ele volta para 60 volts. Agora, se eu entro no modo de condução descontínuo, o que acontece? Tem um momento onde a corrente no indutor fica em zero. Isso faz com que a tensão no indutor fique em zero. É a única forma disso acontecer. E eu tenho, então, esse tempo Tx que eu não tinha nas outras análises. Como é que eu vou tratar esse cara? Eu vou tratar da mesma forma. Vou pegar aqui a noção de que a corrente máxima continua sendo o meu rípo de corrente total e eu vou tentar equacionar essas formas de onda. Se eu voltar aqui e ver que a tensão média da indutância tem que ser zero da mesma forma, e eu equacionar isso agora, eu vou chegar a essa expressão. Perceba que eu tenho um termo a mais. Esse termo Tx é o ciclo de trabalho para esse período que a corrente no indutor ficou em zero. Um nomezinho ali que eu criei. Só para poder equacionar. Se eu manipular essa expressão, eu vou encontrar que a tensão de saída desse conversor é E vezes D, só que agora eu tenho um termo 1 menos Dx no denominador. E ele vai afetar o funcionamento desse conversor, obviamente. Beleza? Agora a questão é, quanto que vale esse Dx? Não sei. Vamos ver. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para o equacionamento da corrente. Então, eu sei que a corrente média é igual à tensão de saída sobre R, continua sendo a mesma coisa, estou assumindo uma tensão contínua, bonitinha, e eu posso equacionar a corrente média no indutor pela área do triângulo. Vai dar aquela expressão ali. Beleza? Então, perceba que aquele fator 1 menos Dx aparece também na definição da corrente média no indutor. Agora, se eu pegar o tempo T1, eu posso equacionar também o ripple de corrente. E eu vou encontrar, nesse caso, aquela expressão. Beleza? Bom, se eu jogar esse valor agora na equação de cima, eu vou encontrar que o meu Vout vai ter aquela expressão. É vezes D, vezes 1 menos Dx, dividido pelo K. E quem é esse K? Aquele parâmetro 2LF sobre R, que eu falei que aparece toda hora, né? Mais D vezes 1 menos Dx. Só que eu já equacionei o Vout em função de 1 menos Dx. Se eu agora pegar essa equação em laranja, com a equação que está circulada lá em cima, eu consigo escrever essa expressão. Que é uma expressão quadrática que dá onde eu posso tirar o valor de Dx. É só resolver essa equação de segunda ordem. Resolvendo isso aqui, eu vou encontrar que Dx tem aquela expressão horrorosa ali, né? E eu posso usar agora essa expressão para calcular o que me interessa. Que é qual que é o valor do Vout, qual que é o valor do D que eu preciso e tudo mais. Se eu fizer isso, eu vou encontrar que o Vout vai convergir para essa equação, né? Ou seja, vai ter uma equação que depende do K, ou seja, depende da carga agora e depende do ciclo de trabalho, obviamente. E eu posso remanejar isso aqui para encontrar o valor de D para uma condição que me interessa. Ou seja, eu estou na condição descontínua, eu tenho tal tensão de alimentação E, quero tal tensão de saída, tenho uma certa carga, tenho uma certa indutância, tenho uma certa frequência. Ou seja, tenho parâmetros superacionais, qual que é o D que eu preciso para atingir a tensão de saída que eu quero. É essa equação que me dá isso. Bom, a partir dessas equações, eu posso tentar entender como que o modo descontínuo vai afetar o funcionamento do meu conversor Bucky. Bom, essa curva na literatura aqui me ajuda a fazer isso. Percebam que esse M que ele está usando, basicamente é a razão de tensão de saída sobre a tensão de entrada. Bom, no modo de condição contínuo, essa razão é o D, né? Então, uma reta de 0 a 1, né? Que a gente está vendo ali. E à medida que eu vou entrando no modo descontínuo, ela vai se tornar aquela equação mais feiosa que a gente levantou para o modo descontínuo. O que eu posso tirar dessa informação aqui que é importante? Primeiro, vamos setar aqui um ciclo de trabalho. No modo de condução contínuo, eu sei que a tensão de saída vai ser 60%, nesse exemplo, da tensão de entrada, né? Porque o D é 60%. Beleza. Mas para o mesmo D do modo de condução descontínua, dependendo do K, percebam que eu vou ter um M, ou seja, uma razão de saída para a entrada que é maior. O que isso me traz de informação? Que para o mesmo ciclo de trabalho, quando eu entro no modo de condução contínua, a tensão sobe. Isso é importante porque o modo de condução descontínua não é o modo que eu queira ou não operar. Na operação do conversor estático, eu vou passar por ele porque a carga do meu conversor varia. E aqui eu mostro isso nessa simulação, só represando o que a gente já tinha feito. Eu estava lá no meu modo de condução contínua com 60 volts, como a gente tinha feito na última simulação, e aqui eu reduzi a carga demais. Vocês podem ver aqui que eu entrei no modo de condução descontínua. Beleza? O que aconteceu com a tensão? Na hora que eu entro nesse modo de condução descontínua, a tensão sai de 60 volts para 80. O que isso me traz de informação? Eu tenho que tomar cuidado com a operação em modo descontínuo, porque aí eu vou perder a regulação da tensão da minha fonte chaveada. E mais importante, se eu vou passar por ele porque a carga do meu circuito vai variar, eu preciso de uma malha fechada, de um controle realimentado para operar esse buck de uma forma que não faça qualquer tensão sobre o meu circuito eletrônico que eu estou alimentando varie sem eu querer. Bom, galera, esse é o conversor buck, é um dos conversores principais que a gente tem eletrônico de potência. O vídeo ficou um pouco longo porque eu tentei explicar tudo o que tem sobre ele. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui no vídeo. Se inscreva no canal Eletrônica Geral, deixa um comentário para a gente trocar informações, tirar dúvidas sobre essa aula e até a próxima. Tchau!